Olá, meu nome é Sávio, eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificadores operacionais. Tá legal? E na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a topologia MFB. Tá legal? Nas últimas aulas eu te mostrei como simular alguns filtros ativos utilizando essa topologia, beleza? E hoje a gente vai trabalhar com o filtro rejeita faixa MFB, beleza? Do mesmo esquema de sempre, primeiro vou te mostrar o diagrama do circuito, certo? Um rápido projeto do nosso circuito e aí a gente vai lá para a LT Spice, onde a gente vai simular o nosso circuito e verificar os nossos resultados. Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui do canal. Aqui no canal do Professor Jovem, você vai encontrar diversos cursos, tá legal? Tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAB, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo novo para você e para milhares de outras pessoas, beleza? Então é isso, recados que estão dados, vamos lá para o nosso experimento. Bom, e aqui eu estou com o diagrama, certo? Do nosso filtro rejeito da faixa ativo, MFB de segunda ordem, tá legal? É esse filtro aqui, beleza? E nesse filtro aqui, ele é bem simples porque a gente vai utilizar conceitos que a gente já viu aqui no nosso curso, certo? O nosso filtro rejeito da faixa, ele é formado por dois circuitos, certo? O nosso filtro aqui, passa faixa, certo? O MFB que eu te mostrei lá na nossa última aula. E aqui o nosso amplificador somador, tá legal? Que eu também já te mostrei como é que funciona aqui, como é que você monta esse circuito aqui no nosso curso de experimentos com amplificadores operacionais, tá legal? Então a gente vai utilizar os conceitos desses dois circuitos que eu já te mostrei para chegar ao nosso filtro rejeito da faixa, beleza? Na última aula, a gente projetou esse filtro, passa faixa aqui. Calculamos os valores dos componentes, montamos, simulamos lá no LTSpice e a gente viu que o nosso filtro funcionava como a gente queria, certo? Permitindo a passagem do sinal em apenas uma determinada faixa de frequência, certo? A gente utilizou lá F0 de 2,5 kHz, tá legal? Então a gente vai aproveitar o projeto da nossa última aula, do nosso filtro passa faixa, para fazer um rejeito da faixa, tá legal? Então o nosso rejeito da faixa também vai ter uma frequência central de 2,5 kHz, certo? Um fator de qualidade Q igual a 50, um valor de k igual a 1 e a gente vai ter aqui os nossos dois capacitores C1 e C2 com 17 nF. Na última aula, utilizando aqui esses valores, eu te mostrei como chegar nos valores de R1, R2 e R3, certo? Então a gente vai utilizar esse mesmo projeto para a aula de hoje, beleza? Então se você tem alguma dúvida, recomendo que você volte na aula passada e verifique esses cálculos aqui, tá legal? E para o nosso filtro rejeita faixa, o que a gente vai fazer é adicionar um amplificador somador na saída do nosso passa faixa, certo? E o sinal somado ao nosso passa faixa é justamente o nosso sinal de entrada. Então a gente vai ter no amplificador somador o nosso sinal de entrada somado com o sinal que sai do nosso filtro passa faixa. E como no filtro MFB a gente tem uma inversão no sinal de saída em relação ao nosso sinal de entrada, aqui a gente vai estar somando o nosso sinal de entrada com menos o nosso sinal filtrado aqui do nosso passa faixa. Tá legal? O nosso amplificador somador aqui vai ter um ganho 1, certo? E aqui na saída a gente vai ter o nosso filtro rejeita faixa para uma frequência central de 2,5 kHz, certo? Então aqui estão os valores dos nossos componentes, que como eu te falei, a gente calculou na aula passada, certo? E a gente vai utilizar aqui um valor de R0 de 10 kΩ para que o nosso amplificador somador aqui tenha ganho 1, beleza? Então vamos lá para o LTSpice verificar esse circuito aqui. Bom, aqui no LTSpice, como foram dois circuitos que eu já te mostrei como montar aqui e simular, certo? Eu já deixei ele aqui montado, tá legal? E a gente vai apenas configurar a nossa fonte de tensão e a nossa simulação, certo? Mas se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você visite as aulas aqui do canal do nosso filtro passa faixa, certo? Passa faixa MFB e do nosso amplificador somador, beleza? Mas esse aqui é o mesmo esquemato que eu mostrei agora há pouco, certo? Só montei ele aqui no LTSpice. Estaremos utilizando aqui amplificadores operacionais do modelo AD549, certo? Com tensões de alimentação de mais 12 volts e menos 12 volts, beleza? Então, o primeiro passo é a gente vir aqui na nossa fonte de tensão com o botão direito, certo? Na nossa entrada, a gente vem aqui em Advanced, seleciona a opção Seno e uma AC Amplitude de 1 volt, tá legal? Clique em OK, nossa fonte está configurada. Agora a gente vem aqui em Run, beleza? Muda aqui para a aba de AC Analysis. Type of Sweep, a gente seleciona década. Número de pontos, vou colocar aqui 100. Frequência inicial, 1. E frequência final, 50kHz, certo? 50 kHz. Vou clicar em OK e o nosso circuito está sendo simulado, certo? Vou clicar aqui na minha saída e aí, olha só, a gente tem aqui o diagrama de bold da saída do nosso filtro rejeita faixa, certo? Que tem justamente o comportamento que a gente esperava. Olha só, se eu clicar aqui e trouxer o cursor para a minha banda de rejeição, a gente vai ver que essa banda de rejeição está com uma frequência central de aproximadamente 2,5 kHz, que foi o valor que a gente utilizou para projetar o nosso filtro, beleza? Então a gente constata aqui, olha, que para as frequências diferentes aqui da nossa faixa de rejeição, a gente vai ter um ganho de 0 dB. Então a gente não vai ter ganho nessa faixa. E aqui, quando a gente vai se aproximando de 2,5 kHz, a gente tem a nossa faixa de rejeição, beleza? Então a gente conclui aqui, pelo nosso gráfico, que o nosso filtro rejeita faixa projetado está funcionando corretamente, tá legal? Bom pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Hoje eu te mostrei como montar o filtro rejeita faixa utilizando a topologia MFB, beleza? Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que a gente possa interagir com você e tentar sanar a sua dúvida. E se essa aula te ajudou de alguma forma, também comenta aqui embaixo para a gente saber que está te ajudando e trazer cada vez mais conteúdo novo para você, beleza? Bons estudos para você e eu estou te esperando lá na nossa próxima aula.